Música Pai joa! Música Pai joa! Ooooooooh E pita-nua nunca mai pita-nua vaiê Mai pita-nua o Pai joa O O O O Pusisamu 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 O O O O O O Os caraces são crent, Os caracers são hardware, As novas seriam possíveis? Minha serão! Amém. 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 O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?